O Emosu aqui de Três Lagoas, a gente está incentivando a doação de sangue e também de medula óssea. Quem tem as informações agora é o Bruno Axelson. O Emosu está fazendo essa campanha no fim do ano para chamar a atenção dos doadores e das pessoas aptas a doar sangue. Isso porque tradicionalmente os meses de dezembro e janeiro, por conta das festas de fim de ano e do período de férias, são os meses que menos se encontram doadores. Cai muito a doação por aqui e os estoques ficam praticamente vazios. E é justamente nesse período que mais se precisa de bolsa de sangue. Isso porque o Emosu de Três Lagoas não abastece só os hospitais da cidade, mas de toda a região. Portanto, se você está apto a doar, quer se tornar um doador ou está para sair de férias, é um dos doadores daqui de Três Lagoas, vale a pena dar uma passadinha na unidade antes de sair de férias, antes de viajar, fazer sua parte, porque é um gesto além de muito bonito e humano, que pode salvar vidas. O Emosu fica na rua Manuel Rodrigues Arteza, o número é o 540, fica no bairro Colinos e funciona durante as manhãs, das 7 às 11h45. Olha só, um outro detalhe, quem doa sangue também pode optar em ser doador de medula óssea. O banco de medula óssea, o cadastro feito aqui em Três Lagoas, o número de doadores, ainda é pequeno na cidade. São apenas 270 aqui em Três Lagoas e a gente sabe que a compatibilidade é muito difícil, é de 100 mil pessoas para um compatível, por isso é importante, se você vem doar, também faça seu cadastro para ser um doador de medula óssea. É rapidinho e vale muito a pena, pode salvar vidas também.